Empresário, em todo o Brasil Agora é o seguinte Eu fiquei sabendo que a galera aqui de Natal Adora um trio elétrico, não gosta de trio elétrico, correr atrás de um trio elétrico Nós que somos baianos, déjà vu, da Bahia Temos o axé também na veia E o trio elétrico no coração E a gente manda pra galera de Natal Dizia e geninho Portugal Déjà vu, elétrico Joga a mãozinha pra cima, vai Natal Sai do chão, Natal Estúdio Jota Maciel Javô Sai do chão, sai do chão, sai É elétrico Rúbina verde o som Faz a pedra, vem pra cá Rúbina verde o som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Precuro em outro lance, não preciso de você É aquele sonho de delirante, apaixonante Recorri naquela nave, eu quero ouvir Natal Eu vi que tava certo em duvidar Em sua saídinha, escondi desde o mar Você toda safadinha, vizinho de mocinha Tentei considerado a detonar Sai do chão, a galera vai curar Eu vou botar Joga a mãozinha pra cima, Natal A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou do chão, sou da mulher DJ, a senha, vizinho de mocinha Tentei considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para me mexer A pedra Joga a mãozinha pra cima Remexe a positiva Sai do chão, sai Sai do chão Sai do chão Rubi na vida o sol Faz a pedra eu vim pra cá Rubi na vida o sol Faz a pedra eu vim pra cá Chega de fingir, mas não há chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante Delirante, apaixonante Ficou ali naquela nave Eu vi que tava certo em duvidar Vem suas saídinhas, escondi desde o mar Você toda safadinha Fingindo de mocinha Se tem considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou donceira, sou mulher DJ eu sonho Faz a onda diferente Deixa eu morrer no Eu vi que tava certo em duvidar Vem suas saídinhas, escondi desde o mar Você toda safadinha Fingindo de mocinha A galera de Natal agora vai pular Eu juro você vai pagar Sai do chão, vai! Eu vou botar na bola para me mexer Eu vou botar Eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Estravesse!